A Camila está no Jardim América, que é um dos maiores bairros de Goiânia, onde a Prefeitura começou ali obras para evitar alagamentos. Camila, justamente nessa região onde pelo menos dois motociclistas foram arrastados por enxurradas. Exatamente. Infelizmente, isso aconteceu em janeiro deste ano. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. A gente está no exato ponto em que essa tragédia aconteceu em janeiro deste ano. O Arley Melo foi arrastado pela enxurrada nessa região aqui. A gente está falando da rua 107, da C107 aqui no Jardim América. São dois quarteirões que estão bloqueados porque a Prefeitura iniciou hoje, Oluares, desde as 8 horas da manhã, o pessoal está aqui trabalhando. Obra de ampliação para que essa região consiga suportar o volume de água das chuvas. Denis Pereira, que é o secretário de Infraestrutura, está aqui com a gente. A gente vai explicar um pouco mais sobre essa obra, uma obra muito necessária, né, Denis? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Oluares. Uma obra extremamente necessária. Assim que terminou o período chuvoso, toda a nossa equipe de engenharia, não só nesse ponto, mas em vários pontos da cidade, nós fomos fazer todos os estudos. Nos preparamos para que no período de seca a gente pudesse fazer essas intervenções. Aqui vai ser uma intervenção em torno de duas quadras. Vamos aumentar aqui a capacidade dessa absorção da água. Volto a dizer, Goiânia nos últimos anos tem aumentado a capacidade de chuva em pouco tempo. Então, não só essa região, mas outras regiões foram impermeabilizando o solo, fazendo todo o adensamento e o volume de água foi aumentando. Aqui tem redes, para o Oluares entender, de 800 milímetros. Essas redes hoje já não comportam mais todo esse volume de água. Nós não estamos aqui fazendo a troca da rede. Nós estamos ampliando essa rede para continuar a cada 800, mas ampliar a rede até de 1.500 milímetros. Ou seja, nós estamos dobrando a capacidade dessa rede e também preparando para colocar algumas grelhas aqui para que nós possamos aumentar a absorção da água e diminuir a quantidade de água que chega nesse local. Dênis, no ano passado, em janeiro deste ano, o Arley foi arrastado, inclusive por uma boca de lobo, que ela é bastante extensa aqui, a parte, a abertura dela. Essa abertura vocês estão estudando diminuir ou ampliar e colocar algum certo tipo de grade? Quais são as precauções que vocês estão tomando para evitar justamente esse tipo de situação? Não, sem sombra de dúvida. Nós analisamos com toda a nossa equipe técnica, aqui nós temos o Defensa, que para esse tipo de localidade, que é para a questão do condutor de carro, ele está nas normas de engenharia dentro dos patrões, porém, nesse volume, nesse localidade, o volume de água que chega aqui é muito grande. Então, o que nós estamos fazendo aqui para resolver mesmo o problema e para diminuir essa questão do período chuvoso é diminuir a quantidade de água que chega nesse local. Esse é o trabalho que realmente vai resolver o problema. A parte do solo também, perto de uma rede de alta tensão que tem aqui, inclusive foi onde... ...quilômetros daqui. Também está sendo preparada uma estrutura lá? Sem sombra de dúvida. Nós já estamos aproveitando a interdição desse ponto aqui e já vamos fazer essas duas obras. Aumentar a capacidade, fazer uma bateria aqui de boca de lobo, aumentar aqui a capacidade de absorção dessa água, mas também fazer um trabalho aqui no canal, onde nós vamos dar mais segurança para essa torre de alta tensão, já fazendo um planejamento e evitando um problema futuro. Previsão de conclusão de obra, secretário? Em torno de 30 dias, essa é a previsão que nós fizemos com toda a nossa equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Importante dizer que não só esse ponto onde nós estamos fazendo as intervenções. A determinação do prefeito Rogério Cruz é muito clara no sentido de que nós possamos avançar em obras de drenagem em toda a cidade de Goiânia. Aqui é um dos pontos que nós estamos entrando para fazer esse trabalho, mas já fizemos trabalho também na residência em Camargo, também na Chacas Maringá, como também no Parque Oeste Industrial, como também no Paulo Pacheco, como também no Baio Feliz. Obras também de drenagem por toda a cidade de Goiânia, porque nós possamos passar o próximo período de chuva com o problema possível. Aqui, Olório, só para o pessoal de casa entender, no Jardim América, o bloqueio, o ponto de bloqueio é entre a Avenida dos Alpes e a C-187. São só dois quarteirões, então a pessoa, às vezes, que quer acessar a C-107, ele pode virar ali à esquerda, na Avenida dos Alpes, e depois descer pela C-187. Então é bem tranquilo aqui a forma como esse motorista vai fazer para justamente desviar.